Você acredita em extraterrestre? Como será que eles seriam? Absurdinho, baixinho, zoiudo... Bom, e se eu te disser que um ex-chefe de segurança do Programa Espacial de Israel, um cara extremamente respeitado, ele disse que os alienígenas existem e até que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sabe disso. Inclusive, ele até ia alertar a população, mas não fez porque ele temeu a histeria coletiva da população e a população não estaria pronta pra tal verdade. Aham, sim. Bom, você quer saber mais dessa doideira? É claro. Então fica comigo aí que depois a vinheta eu te conto. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está no canal Não Adivinha. E de antemão eu já peço desculpa pelo barulho do ventilador, mas tá muito quente aqui, cara. Tá muito quente mesmo, não tem ar-condicionado aqui. E se eu gravasse em ventilador, eu ia ficar suando aqui que nem um cabrito. Eu amo o bobo. Bom, hoje, particularmente que eu estou gravando esse vídeo, dia 8 de dezembro, estourou uma bomba aí, tá sendo compartilhada em diversos portais de notícia. Uma notícia sobre um ex-chefe de segurança de Israel, um cara muito respeitado, um currículo invejável. Ele disse que existe alienígenas. Vale lembrar que ainda esse ano, o Pentágono confirmou a existência de alguns OVNIs que foram filmados por caças. E ninguém sabia o que era. Algumas pessoas até especularam que poderia ser tecnologia vinda de outro país, mas por que não de outro planeta? Bom, vamos ler a notícia aqui então, já que foi publicado a princípio num jornal de Israel e depois foi replicado ali por diversos portais, né, brasileiros e do resto do mundo. Bom, pessoal, a notícia é essa, vinda direto da fonte. Olha só pra vocês verem, ó. Ex-chefe da segurança espacial israelense diz que alienígenas existem, humanidade não está pronta. Ó, esta federação galáctica foi como ele chamou, né, que já, segundo ele, já faz tempo que os extraterrestres estão em contato com os seres humanos. E ele ainda afirmou que os seres humanos e esses extraterrestres, eles meio que trabalham em conjunto pra entender melhor o universo. Ou seja, partindo desse pressuposto, esses extraterrestres não são tão avançados quanto a gente imaginava, né, já que os seres humanos estão trabalhando junto com eles. Porque quando a gente imagina a STS é que uns caras muito mais cabeça que a gente ia vir aqui pra Terra, com umas tecnologias muito doidas, e parece que não é bem assim. É verdade. Bom, esta federação galáctica supostamente está em contato com Israel e os Estados Unidos há anos. Mas está se mantendo em segredo para prevenir a histeria até que a humanidade esteja pronta. De acordo com o general israelense, aposentado e atual professor Haim Eshed, a resposta é sim, mas isso foi mantido em segredo porque a humanidade não está pronta. Falando em uma entrevista a Yedioti Ahornot, Eshed que serviu como chefe de segurança espacial do Israel por quase 30 anos, vocês veem aí que não é qualquer cara que está falando isso, né? Ele explicou que o Israel e os Estados Unidos estão lidando com os alienígenas já faz anos. Olha lá, ó. E isso de forma alguma se refere a imigrantes, com o Enxete esclarecendo a existência de uma federação galáctica. Ele ainda disse mais, cara. Ele disse que os alienígenas e os seres humanos já possuem uma... como se fosse uma base subterrânea em Marte. Porque convenhamos, né, galera? Você acha que essas fotos de Marte que a NASA divulga, você acha que é só isso? Ou tem mais coisa? Não sei. Ou eles estão bem mais avançados do que a gente acha? Eu acho que eles estão bem mais avançados, entendeu? Só que os caras estão... Bom, segundo esse cara aí, né, estão bem mais avançados. Porque tem até túnel subterrâneo, na base subterrânea lá em Marte. O ex-chefe de segurança espacial de 87 anos deu mais descrições sobre exatamente que tipo de acordos foram feitos entre os alienígenas e os Estados Unidos, que aparentemente foram feitos porque eles desejam pesquisar e compreender a estrutura do universo. Esta cooperação inclui uma base subterrânea secreta em Marte, onde há representantes americanos e alienígenas. Olha que bizarro, cara. E esses alienígenas? Será que eles vieram de qual planeta, né? Se for verdade, isso coincidiria com a criação da força espacial pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como o quinto braço das forças armadas dos Estados Unidos. Embora não esteja claro há quanto tempo esse tipo de relacionamento, se houver, existe entre os Estados Unidos e seus países aliados extraterrestres. Ah, e ainda tem mais, né? Segundo o E-Shader, ele disse que o Trump está ciente de tudo isso e ele estava prestes a revelar para a humanidade tudo isso que estava acontecendo. No entanto, essa federação galáctica supostamente impediu de fazer isso. Ou seja, acho que foram os próprios alienígenas que impediram. Dizendo que a humanidade não estava pronta ainda e que teria uma histeria em massa. E eu acredito que teria mesmo, cara. Já pensou? Eita! Uma vez que sentiam que a humanidade precisava evoluir e alcançar um estágio onde iremos entender o que são o espaço e as espaçonaves. Quanto ao motivo dele ter escolhido revelar estas informações agora, E-Shader explicou que o momento foi simplesmente devido ao quanto o cenário acadêmico mudou e o quão respeitado ele é na academia. Ele disse o seguinte, Abriás, se eu tivesse dito o que estou dizendo hoje, cinco anos atrás, teria sido hospitalizado. Bom, e provavelmente também ele já está bem velhinho, né? 87 anos, então eu acho que ele também não está com medo também, né? Não está com medo de ser silenciado aí. E aí ele resolveu dar com a língua nos dentes. Cara, eu fico pensando, né? Se realmente é verdade isso, né? E o quanto tempo mais eles vão conseguir esconder? Porque uma hora ou outra vai vazar. Se isso for realmente verdade, segundo esse cara aqui, é. Bom, eu acho que a gente não está no primeiro de abril, né? Não estamos no primeiro de abril. E-Shader forneceu mais informações em seu mais novo livro. Ó! E aí? Será que ele está fazendo isso daí para vender o livro dele? Fica aí o meu questionamento. The Universe Beyond the Horizon. The Horizon. Que é o livro dele, do E-Shader. Junto com outros detalhes, como como os alienígenas preveniram apocalipse nucleares. Olha! Quando podemos entrar e visitar os homens de preto? Embora não esteja claro se existe alguma evidência que possa apoiar as afirmações de E-Shader, elas vieram antes de um anúncio recente da Space Head. O grupo, por trás da tentativa fracassada de Israel de pousar uma espaçonave na Lua em 2019. Carregado nas redes sociais com o texto pronto para ficar animado de novo, o anúncio continuava em um vídeo de 15 segundos da Lua com o texto De Volta à Lua seguido pela data 9 de dezembro de 2020. Então é amanhã, então. É provável que se trate de uma continuação da espaçonave Bearsheet que caiu depois que os engenheiros perderam contato com ela minutos antes de sua chegada no solo. No entanto, o projeto de acompanhamento titulado Bearsheet 2 deve levar 3 anos para ficar pronto. Bom, então essa é a notícia. Que bizarro, né, galera? Tem mais aqui outros sites. Essa aqui é a fonte, né? Então, se você ver aí em um UOL, o Globo, eles basicamente vão estar dizendo isso também. Mas, e aí, cara? Eu quero saber de você. O que você acha disso tudo? O que mais esperar de 2020? Bom, eu acho que agora para finalizar 2020 só basta os alienígenas aparecer mesmo. Aí, pronto. A gente finaliza 2020 e pula para 2021. Eu não ouvi o que ouviu, ouvi? Se é que vai ter 2021, né? Bom, comenta aqui embaixo se acredita nisso nessa notícia? Será que é verdade, cara? Será que a gente está sozinho nesse imenso universo? Eu tenho minhas dúvidas. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo aproveita e se inscreva no canal. Deixa o seu like que a gente tem vídeo segunda, sexta dos mais diversos variados assuntos. Esse vídeo, inclusive, foi uma sugestão de um inscrito chamado aí de arrobaiddefelipe. Muito obrigado pela sugestão. Então, se você quiser aparecer aqui no próximo vídeo me segue lá no Instagram arrobaomarcelomilos. Todas as minhas redes sociais estão assim agora, beleza? Twitter também, TikTok. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho